Oi, oi, foférrimos e foférrimas. Começando esse vídeo aqui num lugar diferente, né? Tava aqui no mercado e aí, gente, eu tava assim comprando algumas coisinhas e vi que aqui tem muito, muito, muito filmes. Tipo, muitos tipos de filmes. Aí eu falei, hum, vou gravar um vídeo experimentando sabores diferentes de filmes. E é isso aqui que eu vou fazer. Então, gente, é o seguinte. Esse vídeo aqui eu vou escolher quais filmes eu vou levar pra experimentar. E aí, em outro vídeo eu vou experimentar, tá bom? Então, ó, já comprou aqui minha cestinha, né, mãe? Faltou. Minha mãe me ajudou a ter essa ideia, gente. E, sério, olha a quantidade. Deixa eu virar a câmera. Ó, gente, minha mãe já achou isso aqui. Gente, sério, olha a quantidade de tchuco-tchuco que vem aqui. Qual é o nome disso? Tirinha, né? E, gente, é azedo. Eu não gosto de coisa azeda, mas o vídeo é pra experimentar, né? Então, vamos levar. Então, gente, não tem menor, porque aqui tem muita tchuca... Ah, aqui, achei, achei. Tem menor aqui, galera. Ótimo. Então, primeiro já tá aqui. Bom, tem esse aqui de ursinho, que é muito fofo. Olha aqui, é o formato de urso. E eu vejo um monte de gente falando sobre esse ursinho, que é maravilhoso, e eu nunca provei. Então, eu acho... Ah! Peraí, peraí, gente, socorro. Sim, nossa, esse aqui é novo. Peraí, tô me novo. Então, eu acho legal a gente levar esse, ó. Vou levar. Qual que você falou, amor? Sim, esse é novo. Escovinha, eu não tenho essa. É tipo uma escova de dente. É uma escova de dente. Mentira. Ah, eu vou ter que levar. Será que tem a pasta de dente? Não, né? Ai, gente, eu amei. Ai, vou levar. Ai, gente, aproveita e já escova o dente. Minhoca, eu também vou levar a zedinha. É a tua preferida, né, mãe? Adoro a zedinha. E eu odeio a zedinha, mas enfim. E olha esse aqui, gente, que eu quero muito levar. Que é de melancia. Tá vendo? É chiclete. É chiclete? Acho que não. Chiclete. Vamos ver. E olha aqui, tem um cheeseburger que você pode montar. Finne Burgers. Que tem tipo assim, a salada, o queijo, o pão, o tomate. E aí vem separado e aí você monta. Ai, que gostosinho. Vi, você tem que levar o que você gosta. Ah, é verdade. Gente, esse foi o meu preferido. Que tem esse e tem esse aqui que é o sabor azedo, né? Que eu já tenho. Ah, tia pegou um bom, mãe. Porque eu gosto de zedinha. Mas esse aqui foi o meu preferido, que não é azedo. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente. Olha o tamanho disso. Gente, quero fazer um desafio. Eu quero tentar colocar todo esse na boca. O que você acha, mãe? Olha o tamanho disso. Eu queria saber qual é o tamanho. Pra vocês verem. Gigante. Então, vou levar. Eu acho que tá bom, né, mãe? Vai levar a bananinha? Ah, bananinha eu gosto. Bananinha como, amor? Respeita a bananinha, né? Ó, aqui tem o quê? O que é isso? É tipo um donut? Ah, eu amo a língua, gente. Ah, olha o de ovo. É bobo. Ah, que bobo. Gente, pra quem não sabe, eu amo ovo. Amo ovo cozido, frito, enfim. Ah, vou levar. Ah, sabor tutti-frutti. Tinha que ser sabor de ovo, não? Ah, mas ia ser gostoso, eu acho, né? Tipo um doce de ovo. O que você acha, mãe? Acho que é lindo. Então, gente, olha o que eu vi. Acho que tá bom, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, vou ver se eu acho mais alguma coisa e mostro aqui pra vocês, tá? Peraí. Essa aqui, peraí. Essa aqui eu vou levar, porque quando a gente come essa aqui, a sua língua fica ou vermelha, ou tipo preta, tipo meio um vinho assim, sabe? Porque fica do tom do doce. É muito legal, eu já vou levar. E eu também adoro ela, tem sabor muito gostoso. E aqui tem de flor, mas é marshmallow, sabor baunilha. Mãe, sabor baunilha. Acho que sim. Sabor baunilha, gente, é um dos meus preferidos. Aqui tem marshmallow, mas como a gente já levou aquele que é de florzinha, eu acho mais legal. Então eu não vou levar esse. E é isso. Escolhe mais um. Mais um. É uma moção. É boa, mãe. É... Ih, olha que legal. É só um kit, tá bom? É um kit. Que virado. Peraí que tem. É... Cadê? Ó, vamos ver. Mãe, a gente já levou todos os sabões. Esse pegamos? Já acho que pegamos. Esse não tá bom. Ai, verdade. Ai, beijinhos. Ai, meu doce. Beijinhos, beijinhos. Uma coisa que eu descobri sobre ele, mas eu não vou contar nesse vídeo. Vou contar só no outro, que eu vou experimentar. Mas assim, gente, você tem que saber fazer com doce. Eu não sei se eu vou conseguir, mas espero que sim, né? Então, bom, é isso. É isso aqui. A gente vai pagar, a moça vai falar assim, sem certeza. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.